É o mesmo que o outro está... É, está aqui em cima de mim Está atrás mil, Lucas, por baixo de ti Não, não está batido Está a morrer, já a morrer É o Nico, meu? Quem é o Nico? Manda granadas debaixo de ti, rosto debaixo Se puderes, no chão Sim, sim, olha, estou mesmo aí, mano Vem por baixo de ti Isso, top, oxe Não saltes, não saltes, mata-vos Matei de merda Isso Direita Boa Boa Tive o último esperma Vamos seguindo, vamos seguindo Vamos, Nico Vale Era muito boa, grava isso, hein? Sim, sim, estou mesmo, rodente Se saltava e morreu